Se a noite não tem fundo O mar perde o valor Ó, pago é o fim do mundo Pra qualquer navegador Que perde o oriente E entra em espirais E tapa pela frente Um contingente Que ele já deixou pra trás Os soluços dobram tão iguais Seus rivais Seus irmãos Seu navio carregado de ideais Que foram escorrendo Feito grãos As estrelas Que não voltam nunca mais E um oceano Pra lavar As mãos Se a noite não tem fundo O mar perde o valor Ó, pago é o fim do mundo Pra qualquer navegador Que perde o amor Que perde o oriente Seus irmãos As mãos 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 Obrigado.